O professor me diz uma coisa, o que mais que você acha que está faltando no ensino, não estou falando do eucarístico não, mas eu estou falando agora da parte educacional que você é conhecedor do assunto, o que você acha que precisa melhorar na política da educação hoje no Brasil? Pois é, Fábio, realmente quando a gente parte para um âmbito geral, saindo mais do núcleo da nossa instituição, mais com a visão geral, globalizada da coisa, a gente vê ainda uma ser um certo descaso com a nossa educação, as nossas autoridades, elas ainda precisam investir um pouco mais na educação. Você acha que ainda está precário? Ainda está precária essa questão do investimento na educação, na formação dos nossos jovens, afinal de contas serão o futuro da nossa nação, acredito que as autoridades têm que olhar com um olho um pouco mais clínico para isso, porque ainda... Agora, eu queria também falar com você como educador, a internet tem um lado muito bom, que nos atualiza, mas ela tem um lado meio ruim também, onde acontecem várias coisas que vão parar em casos até policiais, como bullying, como crime, difamação. Como é que você vê hoje a internet na inserção do jovem desde cedo, que a gente vê hoje uma criança de 5 anos de idade com o tablet na mão, cara? A pessoa hoje, ele vai ler e-book, ele não vai pegar o livro e vai ler mais. E a gente vê que isso é uma coisa inerente do que vai acontecer pelo mundo atual. Como é que você vê o acesso da internet livre assim para as pessoas, para os jovens principalmente? Porque está tudo o que não presta ali na palma da mão. Então, nas últimas décadas, principalmente nos últimos anos, a gente realmente teve essa mudança, os nossos alunos, enfim, os jovens têm esse acesso bem mais fácil, muito fácil à internet. E realmente, eu acredito que a internet pode ser um ponto positivo, mas também tem esse outro lado. A gente vê a exposição, vê casos acontecendo em telejornais atualmente, aí a gente vê até na nossa própria cidade alguns casos que aconteceram, foram parar nas páginas de jornais e telejornais. Realmente, tem que ter um cuidado com essa tecnologia, tem que ser usada de forma racional, isso não pode ser banalizado, realmente. Eu acho, eu acho que os pais, eu acho que, geralmente as crianças pedem um efecho de 15 anos e viagem hoje, pedem um smartphone e um tablet. Realmente. É, os anseios das crianças, né? Mas a gente sabe que... Mas se souber ser usado, eu acredito que... E se souber ser usado e também, eu vou perguntar a você, se souber ser usado e se eu acho que os pais têm que ter controle do conteúdo que é visualizado. Eu acho sim, que tem que pesquisar o site que entra, que dá onde veio a fonte que levou a procurar esse site. Isso aí, gente, é uma informação que a gente está passando para vocês, porque eu acho que isso aí é uma curiosidade geral de todo mundo. Eu acho que é uma preocupação que todo mundo tem, os pais têm, tios, avós, enfim. Tem com as crianças por esse mundo de fácil acesso ao mundo digital. Por que você usa mais a internet hoje, além de viver no WhatsApp, que eu sei? Olha, tipo assim, a internet me ajuda muito no âmbito da escola, meu Deus, porque eu tenho uma... Todo mundo, quando tem internet, você tem uma... Vocês têm um grupo, né? Tem, tem um grupozinho lá, né? Você acredita que eu não tenho um grupo, o povo me bota em grupo, assim, sai do grupo. Primeiro que acaba com a minha bateria, segundo que eu tenho o Rolfo, meu negócio apitando o tempo todo e não dá no sinésio, eu fico atendendo, é um saco, não tem grupo. Fala. Eu uso muito a internet, né? WhatsApp, Facebook, todas essas coisas assim que a gente já tem costume de usar, mas ajuda muito no colégio mesmo, tipo assim. Porque vocês têm aplicativo da escola, né? Você tem aplicativo da escola, às vezes você está com uma dúvida, uma matéria, você pode no YouTube, você pode pesquisar, você pode, você faz uma interatividade, entendeu? Mas você sabe usar a internet para o bem, você sabe usar a internet para o seu benefício. Você não usa para sair futucando a vida dos outros, para sair fazendo um monte de coisa. Realmente, se eu estou com uma dúvida, uma matéria e às vezes ficou faltando alguma coisa, porque às vezes eu não estou sabendo muito bem, eu posso ir lá, eu pesquiso. Você assistiu no conhecimento, né? Auxiliu no conhecimento, entendeu? Isso que é importante, professor. É isso. Ajuda para já para as provas, entendeu? Aqui, tema de redação, geralmente, é meio complicado e é o que pega, o bicho pega, que na minha época era muito difícil, dos dois vestibulares que eu fiz na minha vida, eu me preocupava muito com a parte de redação, porque pesa muito. Você que fez vestibular agora, que vai fazer, acho que você tem vestibular ainda? Tem, não tem? Tem. Tem vestibular ainda, né? Tem vestibular. Então, você que vai fazer vestibular, preste atenção bastante, pesquise muito redação, porque pontuação, crase, substantivo, pronome, concordância nominal, verbal, enfim, tudo isso pesa muito, então preste muita atenção nessa parte de escrita, porque se você escrever bem, tiver uma posição bacana numa redação, é garantir praticamente, eu posso dizer, não sei se eu estou certo, mas acho que 50% de chance de estar dentro de uma universidade. Realmente, hoje, até o Enem, que é uma das portas de entrada, uma das principais portas de entrada para uma universidade, realmente valoriza muito a questão da redação. Fábio, metade da pontuação realmente é a redação e, como você falou, a importância de se escrever bem, saber escrever, não é isso? É verdade. Os erros crassos existem, aqueles erros de digitação acontecem também, mas lá no computador é apoio mesmo, então, por favor, leia bastante, lê nunca é demais, a gente lendo um pouquinho, a gente nos enriquece interiormente e nos faz ser uma pessoa, um linguajar mais vasto, um pensamento mais vasto, porque a gente sabe que a leitura, ela realmente faz a gente viajar. Olha, Dagmar, deixa eu perguntar uma coisa a você aí, eu tenho que despedir dos meninos desse bloco? Tenho, né? Então, mas para um pouquinho, vamos falar de festa no final de semana? Vamos embora, então, falar de festa. Fica um bocadinho com vocês dois. Aê! Gugu, você demorou a se manifestar na rádio hoje, porque você está quietinho, hein? Você, quando fica quieto, você está aprontando. Ô, louco. É, ô, louco, começou a botar as vinheta, né, engraçadinho? Comeu palhacito, três quilos e meio, Dagmar comeu onze quilos e você três e meio de palhacito. É, obrigado, obrigado, Playmobil. Vamos embora aqui, vamos falar uma coisa, gente, eu vou te arrebentar quando eu sair do ar. Vamos falar de festa no final de semana? Pois é. Hoje, quinta-feira, tem Mexe Comigo, Mexe Gostoso, Mexe Comigo. Excess Club apresenta Marcão Lima, um DJ de funk bacana nas grandes capitais. E também tem Toque Certo, mais Rafa Caneiro. Mulheres não pagam até uma hora. E tem tequila liberado com tequileiro e tequileira, gente, maior de 18 anos. E, pelo amor de Deus, vai pra festa, vai pra festa à noite. Vai com a Angélica, vai de táxi, pô. Na boa, cara. Por que perder a vida? Você pode curtir a vibe, na moral. Tá valendo agora? Manda um WhatsApp pra Dagmar aí. Nove, nove, oito, dois, quatro, um, zero, zero, sete. Ou liga pra gente, dois, sete, dois, cinco, zero, zero, sete. Vamos lá pro dois. Vamos lá pra dois? Aí, os veteranos de arquitetura do IFE apresentam a Arquifresh 2ª edição. Dobradinha de Skull Beats a noite toda. Tequila liberada. Meu Deus, você fecha os outros depois de ir lá no caixão. Cerveja de Skull liberada até 5 horas da manhã. Cabrão, sou. Amanhã, tá? É sexta-feira. E tem, pô, e Lúcio. Lúcio é um DJ fantástico. Camarada gente boa, arrebenta. Leandro, quando traz o Lúcio à campus, é sempre um sucesso. Tem o William Villa, que é sertanejo universitário ao vivo. E o meu chapa, Rafa Galheiro, detonando no eletrônico. Sabadão. Vamos lá. Aí. Essa vai ser a festa. Três bandas feras juntas. Juntas. Tá aí, ó. De bobeira. Os moleques. Essa é sexta-feira, né? Pois é. De bobeira, os moleques e Zona Sul. Olha só. PCzinho, massa e a turma todinha aí. A galera toda. Juntos no mesmo palco. Não é show. Termina um show, começa outro, não. É o de bobeira, os moleques e o Zona Sul. Juntos no mesmo palco da X. Pela primeira vez, a trilogia. Eu conversei com os meninos do Zona Sul. Vocês vão curtir semana que vem no meu programa ao vivo de domingo. E eles vão lançar a música nova, Tempo Perdido, inclusive, comigo. E falaram conosco desse lance de trilogia. No Rio é sucesso. Completo no Barra Music. É o nosso sentimento. Tá na mente. E o Imagina Samba, que fazem isso no Barra Music. E aqui em Campos, a Axis lançou a trilogia com o de bobeira, os moleques e Zona Sul. Muito bacana. Acho que vai arrebentar. E tá valendo o convite pra você. Liga pra gente ou manda um WhatsApp. Aliás, o Vitório. Sabe o Vitório que tá por aí pra saber? Aonde... Não, sábado tem... Calma que eu disse. Rápido, eu vou falar de sábado. Vitório, manda pra gente ver se você consegue fazer um relatório. Da onde tem gente no mundo agora assistindo a gente na TV Diário. De campus.com.br. Tem gente semana passada, vem gente do Iraque, da França, dos Estados Unidos. Queria que você pegasse pra gente e passasse pra eu falar aqui pro pessoal, tá? É o mundo todo assistindo a gente na vibe. Sabadão tem Smina of Open Fest com o Paulo Fontoura, que é sertanejo, cara de fora também. Mulheres não pagam até uma hora. A mulherada tá na vez na Axis. E vodka liberada a noite toda. Vamos beber com moderação, tá, gente? Na boa. Bebida não combina com direção e moderação sempre. Pra não arrumar confusão. Gente, as pessoas hoje perderam um pouquinho. É o lance de pedir desculpas. Se deu um escorregão... É verdade, gente. Deu um escorregão, um pisão no pé, peça desculpas. Não retribua com ignorância, não. Porque violência gera violência. Na boa, a gente quer paz. A gente vê tanta coisa ruim nesse mundo, tá? João Paulo, manda ver a rádio lá. Qual o endereço da rádio do Eucarístico? Não sabe o endereço, não? Eu nunca desejava. Meu Deus, como é que tu vem com a pocaria do programa e não sabe o nome da rádio? Tá perf na cabeça? Eu vou te passar depois. Não vai passar, não. Entra no site do Eucarístico. colegialcarístico.com.br Doido. Obrigado, tá, gente? Desculpa a doideira do apresentador aqui. A gente é de casa, tá? Volta em centro, tá, Jóia? Vamos ficar ligadinho aí comigo, que a galera vai ficar trocando uma ideia aqui, assistindo a gravação. No próximo bloco eu tô voltando. Fica comigo na rádio, hein? Manda um convite pra cá. Vai lá. Manda um convite pra cá. 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 Tchau.